Falamos aqui do Centro de Caxias para destacar uma informação importante relacionada à educação que interessa aos estudantes. Escolas e faculdades não podem impedir que os alunos tenham acesso às aulas online mesmo que eles estejam inadimplentes, ou seja, que estejam com as prestações do curso ou da instituição atrasados. Lembrando que caso isto aconteça e que a escola ou faculdade impeça o aluno de assistir às aulas, ela estará infringindo uma lei. Essa prática é vedada pela Lei nº 9.870, de 1999, que trata especificamente sobre as mensalidades escolares e é considerada uma prática abusiva. O PROCON no Maranhão orienta que as pessoas busquem os seus direitos caso isto esteja acontecendo. Além de não poder impedir as aulas, a legislação também proíbe que as escolas impeçam que os alunos façam as suas avaliações. Embora esteja na legislação que a instituição também não renove, é um direito da instituição não renovar assim que finalizar o período, a instituição não pode se negar a emitir documentos importantes para os alunos para expedir, por exemplo, documentos que o aluno queira, a exemplo de diplomas, dentre outros. Essa é uma garantia legal e o PROCON do Maranhão trata sobre esse assunto. Inclusive, o PROCON orienta que é importante que o estudante busque primeiramente, antes de buscar o PROCON, faça uma negociação com a escola ou a faculdade que está com as prestações em atraso. Mas os números do PROCON, para você que deseja obter alguma outra informação, você pode obter tanto pelo site www.procon.ma.gov.br quanto pelos números 9832615100 ou ainda o 9832615151. Julio Massilva com imagens de Júnior Leite para o Jornal da Guanaré.